Música Como está? Como tem aparecido pacientes jovens, adultos, idosos com gordura no fígado? O termo técnico é esteatose hepática. Como tratar, se é que precisa de tratamento? Eu já te peço para você compartilhar depois este vídeo, que com certeza algum familiar ou algum amigo está passando por esta patologia. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloprotologista, sou criador do canal do YouTube Planeta Intestino, e eu já te convido de antemão a se inscrever no canal. É gratuito, tem pessoas que gostam dos vídeos, assistem todos, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você ativar, você está recebendo avisos que nós estamos com publicações inéditas, como esta. E o outro é um pedido. Clica onde diz curtir, dê um like, dê um joinha. Tenta fazer isso agora para não esquecer, que isso aqui fortalece muito o nosso canal. O nosso canal, ele é meu, ele é seu. É apenas um canal com informações, com comprovação científica. Pessoal, vamos lá. Muitas pessoas têm pedido para eu falar sobre gordura no fígado, ou esteatose hepática, ou fígado gorduroso, de uma forma um pouquinho mais prática de como tratar. Eu tenho um vídeo já aqui no canal, que eu falo um pouco mais a parte técnica, em relação a onde é que se deposita nos hepatócitos, que são as células do fígado, como é que é a fisiopatogenia que acontece, essa esteatose hepática. Só que nesse vídeo eu quero ser muito prático, muito objetivo. Falar uma linguagem fácil para qualquer lei entender. Porque, na verdade, a gordura no fígado está sendo detectada em exames de ecografia, de ultrassom, em adolescentes, em adultos, em pessoas idosas. Está se tornando algo cada vez mais frequente. E eu quero dizer para vocês, de uma maneira bem fácil, bem simples, bem objetiva, como tratar. Primeiro de tudo, a gordura no fígado, ela acontece geralmente porque algum problema na tua excreção da gordura, ou na quantidade do que você está consumindo, ou da falta de queima calórica, acaba se depositando num órgão, que é o fígado, que é o nosso principal filtro. Todo o sangue passa pelo fígado. Ele é um filtro muito importante. E muitas vezes essas células de gordura, essas células adiposas, acabam se depositando no fígado. E o fígado, literalmente, ele recebe uma cor amarelada, como se fosse uma gordura, um fígado gordo. Por isso nós chamamos de gordura no fígado. E, na verdade, fica sempre uma dúvida. Porque os pacientes chegam para mim e dizem, Doutor, eu fui um médico e ele me disse que eu tenho que tratar gordura no fígado. Outro disse para mim que eu não preciso tratar gordura no fígado. Outro disse que eu tenho que fazer uma tomografia em vez de ecografia. Vamos tentar resumir isso aí. Pessoal, primeiro de tudo, investigação inicial para esteatose hepática. Uma ecografia de abdômen superior ou um ultrassom de abdômen superior, que são sinônimos, geralmente feito em um local de qualidade, ele vai dizer se é esteatose de primeiro grau, que é o grau mais leve, ou segundo ou terceiro grau. Terceiro grau é o grau mais avançado. Lembrando que a esteatose de terceiro grau, se não for tratada de forma muito urgente, muito severa, pode sim evoluir para uma cirrose e até mesmo um câncer de fígado. Pessoal, isso aí é incomum. Acontece, mas é incomum. Porque senão as pessoas estão chegando para mim e me perguntando, Doutor, eu estou com uma lesão no fígado que estou quase com câncer de fígado. E eu vou ver uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. E o paciente diz, ah, mas o médico me assustou. Não é bem assim, geralmente as gorduras no fígado, a esteatose hepática, é grau 1 e grau 2. Sempre eu peço as enzimas hepáticas. Eu peço TGO, TGP, Gama GT, peço também, se possível, bilirrubina, para ver como é que está a excreção da bilir, para nós podermos ver. Se a ecografia, ela está alterada e as enzimas do fígado estão normais, geralmente não precisa medicação. É apenas com cuidados alimentares e com atividade física. Esta é a minha conduta. Se o paciente tem uma esteatose hepática de primeiro ou segundo grau e tem alteração nas enzimas hepáticas, eu sugiro também um tratamento medicamentoso para auxiliar a diminuir esta gordura no fígado. Pessoal, se apareceu uma esteatose grau 3 ou deixar alguma dúvida na ecografia, essa semana mesmo eu recebi de um ecografista dizendo que tinha uma esteatose, possivelmente de segundo grau, mas tinha algumas áreas hipoecogênicas que ele não conseguiu caracterizar bem. ele sugeria fazer uma tomografia e foi feita uma tomografia e era uma esteatose hepática de segundo grau. Pessoal, outro detalhe, como tratar? Se você tem colesterol elevado, triglicerídeos elevado, mas não uma elevação pequenininha, normal até 200, está com 210, 220, não precisa medicação. Tem como você mudar estilos de vida e melhorar isso aí. Nem triglicerídeos 170, 180, não, você pode... Mas colesterol elevado, acima de 260, 300, triglicerídeos acima de 250, aí, nesses casos, tem que usar por um tempo curto, porque nós sabemos que as estatinas, que são os medicamentos para tratar colesterol para baixar, eles podem sobrecarregar fígado, eles podem alterar e baixar mais a coenzima Q10, em homens ele pode baixar o testosterona, então tem que ser por um tempo limitado. Não é isso aqui como eu escuto, usa para o resto da tua vida. Eu não tenho essa conduta, é um tempo curto, mas se você está com uma esteatose hepática, está com sintomas, está com estufamento, nota que come, a digestão é muito lenta, e está com gordura no fígado, teus exames do fígado estão alterados, e está com colesterol, triglicerídeos muito elevados, tem que usar uma medicação para baixar. Se as tuas enzimas estão aumentadas, está com esteatose de primeiro e segundo grau, sugiro usar medicamentos. Que medicamentos? Pessoal, não vou ficar aqui falando nome comercial, mas eu gosto muito do silibum mariano, que nada mais é do que a silimarina. Eu gosto muito de repor em alguns pacientes a vitamina E, e também em alguns casos a vitamina B6, que também auxiliam muito para diminuir essa esteatose hepática. Mas sempre associado com isso, pessoal, tem que ter atividade física, tem que ter meia horinha de caminhada todos os dias, e tem que mudar a tua alimentação. Cuidado com frituras, cuidado com lanches, hambúrguer, cheeseburger, cuidado com batatinha frita, cuidado com comidas muito gordurosas, cuidado com leite muito gordo, leite muito integral, cuidado com excessos de queijos, que são tudo coisas que podem piorar a esteatose hepática. Outro detalhe que cada vez mais, notando relação, pessoas que ingerem grande quantidade de açúcar, pode piorar a esteatose hepática. Então, muito cuidado também, você que consome muito refrigerante, muito doce, muito chocolate, também pode piorar. E tem que lutar para baixar peso, para quem está sobrepeso, sobrepeso, porque tem muitos pacientes que são magrinhos, e às vezes até tem uma dieta boa, mas tem esteatose hepática, tem colesterol de triglicérides elevado, aí tem um fundo todo genético. que se dá uma esteatose grau 3, aí tem que chegar, como nós dizemos, de uma forma mais radical. Tem que entrar com medicamento, tem que entrar com atividade física, tem que mudar a alimentação, tem que baixar a coleção entre triglicérides, e já teve alguns casos de pacientes muito obesos, com uma esteatose tão severa, que tiveram que ser indicados cirurgia bariátrica, para redução do estômago, para auxiliar também. É a esteatose severa, que estava quase numa transformação, para uma hepatopatia crônica, que nós chamamos também uma cirrose. Mas em resumo, o tratamento principal são três coisas. Medicamentos, se as enzimas do fígado estão alteradas, se o paciente está com muitos sintomas, cuidar. A alimentação, atividade física. E se colesterol tem triglicérides muito aumentado, você tem que baixar isso. Ok? Mas eu sempre dou uma dica. Procura um especialista, vai num gastro, vai num cirurgião digestivo, vai num prócto, que trate a parte da esteatose hepática, para ter auxiliar. É mais simples o tratamento que você pode imaginar. É apenas ter os direcionamentos corretos. Pessoal, não esqueça, nós temos uma página no Instagram, que é muito interessante. Eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Vai lá, é dr.fernando, underline, tem aquele tracinho justo a linha, lemos, dr.fernando, underline, lemos. Tem que ter o selinho azul do lado, como sabe que o canal é oficial, porque infelizmente tem muitas páginas que são falsas. Abraço a todos, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.